Música As crianças, estudantes, um tempo estiveram nos contendores e finalmente está já em curso a construção de toda a nova aula pediátrica. Temos oito meses para o prazo de execução, obra que está a andar e que é uma obra que não pode parar. Prometer é fácil, prometer tudo a todos é muito fácil. O que é mais difícil é cumprir e o que é mais difícil depois de cumprir é poder de cara aberta dizer às pessoas Nós cumprimos e merecemos a vossa confiança para continuar a fazer aquilo que é o nosso programa. Merece mais de ninguém que tenhas uma grande vitória o domingo. A 4 anos atrás, às donas Fernandas que não acreditaram em nós, aquilo que nós podemos dizer hoje é muito claro. Sim, nós devolvemos os salários que tinham sido portados. Sim, nós devolvemos as pensões que tinham sido portadas. Sim, nós eliminámos a sobretaxa do IRS. Sim, nós poupámos a todos portugueses 2 mil milhões de euros de juros da dívida. E sim, nós temos o déficit mais baixo da nossa democracia e nós vamos continuar a baixar o déficit, a baixar a dívida e a termos contas certas. Nós temos o déficit mais baixo da nossa democracia e da nossa democracia e da nossa democracia e da nossa democracia. Sim, nós temos o déficit mais baixo da nossa democracia.